e aqui estou preenchendo de branco igual fiz lá em cima e e depois vim com cinza lunar fazendo a parte mais profundo o sombreadinho dela estou com o pincel 421 da fundo 10, 10 não, acho que isso é 8 8 a gente vê branco sempre com cuidado, muito cuidado agora vim com cinza lunar vou fazer o sombreadinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu e aí Tchau. Puxa só um pouquinho para dentro, não puxa muito. Esse lado aqui quase todo é mais branquinho. Aí pega na pontinha assim, ó. Puxa de novo. Puxa um pouquinho só. E nada misturadinho. Puxa. Puxa. Puxa um pouquinho. Puxa. Puxa. Amém. Amém. Essa parte nossa tá aqui no outro. Depois a gente vem só puxando alguns pelinhos aí. A gente vai ver como que vai funcionar essa parte dos pelinhos. A gente vai puxar com outro pincel. Não é com este. Vou pegar mais um pouco de branco. Nós vamos pra... Então o avental agora. O avental dessa menina linda. Que é vermelho. Tomate e púrpura. Um pouquinho de branco. Na parte menor eu vou usar o pincel menor. Que é o número 2 da... Condom. 421. Um pouquinho... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 2... Essa parte aqui é mais escura mesmo. Pegue esse pincel menor, porque ele vai me dar precisão para fazer o que eu preciso. Vou lavar o meu pincel, porque eu vou ter um ponto de luz aqui. Aqui também. Vou pegar o outro pincel de volta. Número 8421. Está fundo. 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 Água. Baixa. Está fundo. Aqui esgorro um pouquinho do lipúlforo. Como disse, umas partes mais escuras. Vou colocar só um pouquinho de marrom. Quem não tiver marrom, pode fazer com as cores que vocês têm. Só colocar a cor que vocês acham melhor. 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 Lava o pincel. Volta. Aqui onde está aquecido, a gente faz assim, ó. Impituar. Dá uma misturada melhor na tinta. Agora a gente vem na parte de baixo com o pincel menor. Vamos continuar. O vermelho e o tomate de novo. O vermelho e o tomate. O pincel. O pincel. O pincel. O pincel. Um pouquinho de marrom. O pincel. O pincel. Agora essa faixinha e os lacinhos não são vermelhos. O pincel. É azul. Azul cobalto. Vamos ver se é cobalto mesmo. É azul cobalto. Azul cerúleo. Não. Esse aqui é azul caribe. Azul cerúleo é o outro. O pincel. A gente vem assim, bonitinho. O pincel. O pincel. Tchau, tchau. 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 Depois que a gente fizer isso tudo, a gente vai fazer bolinhas brancas nelas. Fica muito lindinho. Fica muito lindinho. Lava o pincel para tirar vocês de tinta e volta nessa facinha aqui. Tchau. 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 E assim a gente vai dando vida a essa corinha. Agora a gente com a pontinha do pincel, a gente vai fazer bolinhas. Até o azul tem bolinha. Tchau. 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 Amém. Amém. Vamos ver quanto caiu aqui em cima aqui ó, nessa voltinha. Amém. E vai com um esquinha de branco em cima, pra dar uma clareadinha, um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Fico bonitinho. Fico matrassi. 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 Obrigado.